Na aventura de hoje, o Flash vai beijar a sua crush, a Gwen Stacy O que ele não esperava é que o Homem-Aranha, o ex-namorado dela, que ainda gosta dela Iria ver toda essa vaçã Bora ver o vídeo até o final Vamos? Vamos? Vamos lá Uhuuu! Eu sou o Flash! E eu sou super poderoso! Olha a minha velocidade! Godspeed, pode vim, seu otário! Eu vou te derrotar! Uouuuu! Juro Nib, faz um mod de super-herói pro 5M Pelo amor de Deus, eu tenho que ficar usando isso aqui, é bugadão Uouuuu! Yes! Ai, tá, tudo bem que eu me diverti Mas eu acabei caindo porque eu bati num carro Ei moça, por que você está fumando? Pare de fumar, porque eu sou um super-herói E eu tenho que salvar a cidade dos fumantes Toma! Não fuma! Pare de fumar! Yes! Eu estou salvando as pessoas, porque fumar faz mal Yes, parem de fumar Hã? Ravena? Isso, é uma boneca daquelas que fica fazendo propaganda do cinema Uau! Para de fumar, cara! Para de fumar! Ah! Ah! Eita! Fumantes! O Flash odeia fumantes, dona Ravena! Mas aqui, eu estava procurando uma menina pra eu namorar Você conhece alguém? Ai, eu já saí de dentro da boneca E agora eu fiquei pequenininha Mas você, por acaso, é a namorada do Homem-Aranha? Ah! Eu sou meio que a namorada dele Na verdade, ela está ali atrás Ela trabalha aqui nesse bar também Que eu trabalho aqui Agora eu saí pra dar uma relaxada Que esse bar aqui a gente cansa muito Ah, entendi Tá, vou ali então e ver Hã? O que você está... Você está fumando! Toma! Eu sou um super-herói Eu não posso deixar a pessoa fumar! Toma! Para de batera! Tá, agora eu vou atrás da minha... Crush Aqui... Aqui... Ué, cadê? Aqui... Aonde que eu posso encontrar a Gwen? Hum... Ela é minha crush suprema E eu acho que ela terminou com o Homem-Aranha Cadê? Oxi! Oi, Gwen! Como uma deus é! Eu apareci! Oi, Flecha! Você quer o rapidinho? Ah, sou eu mesmo Fogo 5 segundos Olha só, Gwen! Eu gostaria muito de te dar um beijo super-romântico Mas na verdade eu gosto mesmo de 157 Hã? Mas eu sou um super-herói! Ah, entendi Mas eu gosto de malva Vai, vai, malvadão Tá, então tá bom A gente pode se beijar, né? Ah, o mundo tá perdido Olha só o que as mulheres gostam Tá, vem cá então Hum... O quê? Gwen? Você me traiu com esse rapidinho Ai... Você vai ver Desculpa, minha aranha Vou ter que ir morrendo aqui antes que dê ruim Foi mal, Gwen! Eu não quis acabar com tudo Droga!